Chegada da motosserra Será lembrado Eu nunca vou esquecer Do meu amigo machão Numa viagem que fiz Deu uma tora derrubada Ali ninguém não passava Estava tatuando a estrada Passei a mão no machado Só cavaco que voava Distante de uma légua O barulho escutava Sou um caboclo da roça Eu sempre orrei a faida Criei no meio das vacas Puxando o caboclo da enxada Eu sempre adorei a roça Levando a vida folgada No campo da minha sala A viola pendurada Documento que eu tenho É minha mão calejada O facão e o machado Eu fazia derrubada Um rancho no pé da serra Minha lavoura formada Eu durmo um sono tranquilo No colo da minha amada Minha lavoura formada Minha lavoura formada Minha lavoura formada Minha lavoura formada Minha lavoura formada